Sem direção do meu Senhor Jesus Tu estava a naufragar Mas quando ouvi falar de Jesus A minha vida transformada ficou Agora tenho direção em Jesus Tenho Jesus no meu ser Tenho alegria e tenho valor Com Ele eu posso viver Com direção do meu Senhor A vida é melhor para batalhar Sou vencedor com a ajuda de Deus Que serve-se no celeste Nem comigo e o ar Agora tenho direção em Jesus Tenho Jesus no meu ser Tenho alegria e tenho a luz Com Ele eu posso viver A vida é melhor para batalhar A vida é melhor para batalhar Música